Meus caros irmãos e irmãs, eu vou começar por uma frase, vou destacar uma frase do Evangelho hoje, para resumir tudo aquilo que o Evangelho está dizendo para nós. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de medo do Evangelho, vai salvá-la. Olhamos para a fotografia de Carlos Acutes, não foi exatamente o que ele fez durante a vida na sua juventude? Renunciou tudo aquilo que o mundo lhe proporcionava, no mundo jovem? Renunciou a andar na lambança da vida? Renunciou a andar com outros colegas que não pensavam as coisas de Deus? Renunciou-se inteiramente a oração, ao terça e a Eucaristia e a Confissão, para encontrar um caminho de parceria com Deus, numa amizade perfeita com Deus, uma amizade que Deus selou com Ele, comigo e com você na cruz. Carlos Acutes observou isso primeiro que nós, e ao observar, tomou para si, esse dom maior da amizade. Uma amizade com Deus, que o faz recusar os amigos que não pensam como Deus, mas pensa como o mundo, pensa como as coisas do mundo, por isso que o seu pacto com Deus foi perfeito, tornou-se na tenra idade, beato da igreja. Podemos dizer que Ele é o santo dos jovens, o santo de calça jeans, o santo de, como chama aquela mala que coloca nas costas, os jovens, mochila, o santo do sapato diferente, o santo que olha para a juventude, que joga bola, que vai nadar, que vai brincar, que vai fazer, que vai acontecer, mas tendo um respeito com o seu ser, e os seres humanos que com Ele caminhavam, e caminham até no tempo de hoje. Isso lhe garantiu, uma amizade que o tornou beato. Utilizou dos meios de comunicação, para evangelizar outros jovens, na perspectiva daquilo que nos dizia Paulo VI. Jovem evangeliza outros jovens, casais evangelizam casais, e padres evangelizam padres. Percebem? Ao olhar para o professor que acabou de proclamar a segunda leitura para nós hoje, perceberam a tenacidade da leitura? Leu não por ler, leu e interpretou a leitura, e a cada ponto, a cada vírgula, ele olhava para a assembleia para dizer, vocês estão entendendo o que eu estou lendo para vocês? Não leu o tempo todo de cabeça baixa, como se ele se perdesse com as letras, não. Lia e olhava para a assembleia, lia e olhava para a assembleia, para dizer, a minha juventude não está na idade, a minha juventude está na adesão do Deus jovem. Vamos usar a linguagem dos jovens, do Deus bacana, do Deus legal. Não foi isso que fez com que, Carlos Acuques abraçasse essa causa, de uma maneira bonita e densa? Não será ele hoje a referência para todas as idades, o tempo de hoje, começando pela juventude? Porque a juventude é um estado de vida, não é o cronológico da vida, não é o tic-tac da vida. Mas, de uma maneira como você abraça e vive esta vida, na alegria do Senhor, na esperança do Senhor, na verdade do Senhor, na novidade do Senhor. Posto isso, a gente vai entender o Evangelho de hoje. Está ali Pedro e os discípulos. Ora, meu Deus, para quem Jesus deveria fazer a pergunta? Na catequese, na catequese da vida, se não para aqueles que estavam caminhando com Ele. O que estão dizendo os homens aí, a meu respeito? Aqueles que estão nas praças, aqueles que estão andando de ônibus, aqueles motoqueiros, aqueles que estão no trem, que estão aí no metrô, o que eles andam dizendo a meu respeito? E as respostas são as mais diversas possíveis. Uns dizem que você é um dos profetas, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, pegou Elias, João Batista, profetas fortes, João Batista é um dos maiores profetas. Estão dizendo isso a seu respeito. Não satisfeito com a resposta, Jesus vai no cerne da questão. Que eles pensam isso a meu respeito? Paciência, até porque eles não andam muito comigo e nem estão muito comigo. Mas para você, para vocês, quem sou eu? Pedro toma a palavra e fala em nome dos discípulos. Tu és o Messias. Essa palavra foi colocada no coração de Pedro. Na alma de Pedro. Pedro não tinha essa consciência de Jesus messiânico. E se tinha, tinha Messias de modo errado. O seu pensar. Tanto é, que quando Jesus aceita a declaração de Pedro, ele diz, não fale isso para ninguém. Vamos deixar isso guardado no seu coração, no coração da escola dos discípulos. Deus, não diga isso para ninguém. Sabe porquê? Porque o filho do homem vai ser perseguido. Vai sofrer muito. Vai ser rejeitado pelos anciãos. Pelos sumos sacerdotes. Pelos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de três dias. Quem quer ouvir uma notícia dessa, gente? Ninguém. E sequer ninguém está preparado para ouvir uma notícia dessa. Eu declaro esse homem Messias. Eu declaro esse homem como aquele que vai resolver todos os nossos problemas. E ele vem falar de fracasso. Ele vem falar de perseguição. Ele vem falar de morte. Ele vem falar... O que é isso, Jesus? Espera aí. Chamou Jesus a parte e disse, Senhor. Muita calma nessa hora. Por que falas assim, Senhor? Não incentive o pessoal a pensar sobre isso. Jesus olha para os discípulos assim como olha para Pedro e diz para ele. Vai para longe de mim, Satanás. Tu pensas como os homens e não como Deus. Porque queriam fazer um Jesus Messias revolucionário. Um Che Guevara da vida. E Jesus não aceitou isso na sua vida. A missão de Jesus foi morrer na cruz. Passa pela cruz para ressuscitar. Passa pela cruz para dizer a nós. Vamos passar por alguns sofrimentos da vida. Vamos passar por alguns entendimentos da vida. Seremos odiados por alguns. Seremos amados por outros. Seremos rejeitados por alguns. E seremos aceitos por outros. E assim por diante. Mais uma coisa posso lhes garantir. Tudo isso servirá para o seu amadurecimento. Para o seu crescimento da fé. E também para a sua salvação. Mas nós não queremos sofrimento. Nós somos uma geração fast food. Nós somos uma geração micro-ondas. Coloca dois segundos e está pronto. Nas demoras de Deus. Deus está trabalhando. Nosso coração. Nossa alma. Nossa vida. Ele não quer nos salvar de qualquer jeito. De qualquer modo. Porque Deus não é de qualquer jeito. E não é de qualquer modo. Posto isso. E tendo dito isto para Pedro. E tendo dito. Tu não pensas como Deus. Mas sim como os homens. Chamou a multidão e seus discípulos e disse. Agora vem. Aquilo que eu disseia de Carlos Acudes. Se alguém quer seguir. Renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Qual tem sido a sua cruz? Meu irmão. Minha irmã. Será que as cruzes que eu e você temos. Tem nos ensinado alguma coisa? Ou tem nos feito abandonar o Senhor da cruz? Que passou por ela. Mas não estacionou nela. Para nos preparar. Para responder. Porque ontem foi Pedro e os discípulos. Hoje somos nós. Quem é Jesus para você Pedro? Quem é Jesus para você Lucas? Quem é Jesus para você Miguel? Quem é Jesus para você Maria? Para você Dorival? Quem é Jesus? E só vamos dar a resposta. Se fizermos a experiência de Jesus. Na escuta da sua palavra. E no alimento do seu corpo. E do seu sangue. Senão não estaremos aptos para responder. E uma resposta não vai ser só da boca para fora. Será uma resposta de gesto concreto. E quem nos ensina é Tiago no dia de hoje. A sua fé. Se for sem obra. Não é fé. Uma fé sem obra. É morta. A minha fé. A sua fé. Tem que vir acompanhado. De obras. Você papai e mamãe. De obras lá em casa. Não obstante toda a dificuldade. Que tem para educar os sírios. No tempo de hoje mais do que ontem. E amanhã mais do que hoje. Não. Não podemos seguir. Ou ceder. Aos nossos caprichos pessoais. É interessante. Que nós estamos tendo olhos para tantas coisas. E não estamos tendo olhos para as coisas pequenininhas da vida. Você já percebeu? Você está parado. Você vai ter que andar em direção a alguma coisa. Você tem que fazer um esforço para andar. É um pé atrás do outro pé. Atrás do outro pé. Atrás do outro pé. Você anda. Ninguém anda assim. Não é canguru? Canguru que anda assim. Há um esforço a ser feito. Há um esforço para ser salvo. Há um esforço para abraçar a graça. É claro que Deus vai estar trabalhando tudo isso em nós. Mas sem a nossa colaboração. Sem a nossa participação. Sem a nossa adesão. Deus não poderá fazer muita coisa. Ou não pode fazer nada por nós. Estamos abrindo hoje. Um mês que antecede a festa maior desse Brasil de Deus. Que é a festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida. Padroeira do Brasil. Padroeira e mãe de todos nós brasileiros. Um mês de preparação. Um mês para você sintonizar o canal do meu coração. O canal da minha fé em direção a essa mulher. Que apareceu no rio Paraíba. E declarando foi. Ou declarado foi. Que ela apareceu negra. Para valorizar o negro. No rio Tietê. Ou no rio Paraíba. Para valorizar os pescadores. Teve um motivo para ela aparecer. Em cada aparição de Nossa Senhora tem um motivo. Ela chama a atenção do brasileiro. Ela chama a atenção do português. Ela chama a atenção do francês. Ela chama a atenção do italiano. Ela vem e aparece para chamar a atenção. E para dizer. Vou um vosso olhar para ele. E com os olhos fixos nele. Você não erra o caminho. Você que dirige sabe disso. Se você pega uma estrada. As placas estão indicando para onde você quer ir. Você poderá desviar? Pode. Terá custos isso. Olhando para Jesus. Que aponta o caminho do céu. Você pode desviar? Pode. Embora às vezes não deva. Mas pode. Mas você vai errar o seu caminho. Olhos fixos nele. Você não erra o caminho. Olhos fixos na escada. Você não erra o caminho. Meu bom irmão. Minha irmã querida. Hoje é o dia da gente começar a procurar dentro de nós o canal. Que vamos sintonizar com Nossa Senhora Aparecida. Quem sabe logo pela manhã. Ao levantar. Faça uma prece espontânea. Mãe querida. Estou saindo para o meu trabalho. Mãe querida. Hoje é dia do meu lazer. Mãe querida e aparecida. Me acompanhe nesse dia de hoje. Vai adiante dos meus sonhos. Dos meus projetos. Vai lá no meu trabalho. Me ajude a suportar aquela situação que lá está. Ao sair do emprego. Vai para a minha casa. Vai lá acalmar o coração da minha esposa. Do meu esposo. Dos meus filhos. Dos meus netos. Maria Aparecida. Apareça lá em casa. Não para ser hóspede. Mas para ser alguém da nossa família. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.